Bom, estamos aqui na casa da Cláudia. Cláudia que cedeu para nós aí esse apartamento. Pode ser muito grato, né? Muito obrigado, Cláudia. Está aqui a Vivi. Oi, Cláudia. Pessoa querida, grande amiga que eu conheci no Brasil. Pessoa muito de Deus, espiritualmente, muito forte. Gente, quero te dizer aqui nesse vídeo e dizer o quanto eu sou grata de ter conhecido você, pela sua amizade, saber da tua história de vida, uma mulher guerreira, uma mulher inteligente, uma mulher batalhadora. Seremos eternamente gratos pela oportunidade que você nos deu de estar realizando esse grande sonho, que é conhecer Verona, conhecer a parte da Itália. Que Deus abençoe você, sua família. E dizer mais uma vez que nós estamos muito felizes de estar aqui e dizer que nós estamos muito grátis por tudo. Vamos lá conhecer a casa da Cláudia, então. Aqui a chave. Até a chave é diferente. Aqui para abrir, aperta ali. É um prédio, que deve ter muitos anos já, né? Aqui a cozinha. Esse imóvel aqui, aqui tem a geladeira, ali um forno. Aqui essa gaveta aqui é uma máquina de lavar. Sala. Tem uma varandinha aqui, muito bonitinha também. Ferro de passar aqui com esse negócio aqui embaixo, que coloca água. Esse aqui. Aqui a Cláudia. Família dela, filhos, mãe. Televisão normal. Esse daqui é uma aquecedora, que tem em todas as casas aqui. Aqui no banheiro a luz, o banheiro acende por fora. Aquecedor aqui no banheiro. Aqui tem essa janela. Aqui dá. Lá para a rua. Do lado ali fica a estação de trem. Aqui a cama, não vou mostrar bagunça. Aqui é outra janela. É isso aí. Valeu, Cláudia. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça. Obrigado. Obrigado.